Sexta-feira, 25 de janeiro, está no ar a partir de agora, mais um Minuto Bom Dia. As informações aqui diregindo a região do Alto Uruguai, do nosso estado, do Brasil e do Rio. Pra você a partir de agora, na tela da TV Bom Dia. E a gente mostra pra você no Minuto Bom Dia de hoje. Que obteria é obrigatória até o último ano. Fique ligado, quem não fazer além do título cancelado pode ter outros problemas. Também é destaque nessa edição, pra ter par de algum acidente na RS-331 de Acutinga. Polícia civil prontu, gérigo de morte, indígena em Rio e Amor Constante do Sul. IGP Direito já está em novo emereço. Esses outros destaques a partir de agora, muito bom dia. Te liga, porque a gente está no ar. Boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Valeu pra você que está sempre acompanhando a gente. Você que está almoçando, você que está ligado conosco. Olha, obrigado pelo seu carinho. E a gente já começa o Minuto Bom Dia de hoje falando que a Polícia Civil concluiu na manhã de ontem o inquérito sobre a morte de um indígena de 23 anos em Benjamim, Constante do Sul. O crime aconteceu na madrugada do último domingo e um jovem, perdão, na madrugada do último sábado e um jovem de 23 anos foi assassinado a pedradas e a pauladas. Tudo teria começado no fim de uma festa, quando ele se envolveu com outros dois homens e começou uma briga. Veja agora a informação. Te liga. A Polícia Civil de São Valentim remeteu nesta quinta-feira à Justiça o inquérito policial sobre a morte do indígena Jefferson de Oliveira, de 23 anos, ocorrida no último fim de semana na divisa dos municípios de Benjamim, Constante do Sul e Faxinalzinho. De acordo com o delegado Germano Alves de Lima, o crime foi praticado por outros dois índios, sendo um maior de idade, o qual foi preso em flagrante na data do fato e encaminhado ao presídio de Erechim. E outro adolescente, que foi apreendido e levado ao case de Passo Fundo na última terça-feira. O motivo do crime teria sido um desentendimento que resultou em uma briga entre o trio. O corpo do jovem foi encontrado no meio de uma lavoura. Ele teria sido morto a pauladas e a pedradas. Tá aí, né? Agora os dois envolvidos nesse caso, tanto o menor infrator quanto o maior de idade, seguem detidos. Eles ficam à disposição da Justiça Federal, né, que vai julgar esse caso. Bom, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, trazer informação pra você. E agora um acidente impressionante, hein? Um trator partiu ao meio em uma colisão envolvendo um veículo, né, RS-331, em Jacutinga, no fim da manhã de ontem. Graças a Deus, nem o agricultor que estava conduzindo o trator e nem o motorista ficaram feridos. Mas que a batida foi feia, foi feia, hein? Te liga só. Um trator partiu-se ao meio após envolver-se em um acidente de trânsito na RS-211, próximo à saída de Jacutinga, no início da tarde dessa quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, a máquina agrícola transportava alimentos para animais de uma propriedade próxima, quando foi atingida por um automóvel modelo Gol, que ficou com a frente e parte da lateral traseira destruída. Apesar da violência do choque, ninguém ficou ferido. Soldados do comando rodoviário da Brigada Militar foram chamados para o registro do fato. Bom, e agora eu quero chamar a sua atenção, você, meu amigo eleitor, eleitora, Erechim tem mais de 78 mil eleitores. E é a última cidade aqui da região do Alto Uruguai que é necessário fazer a biometria, né? Então, assim, ó, fique atento. Até dezembro, mais de 50 mil erechinenses, ou 50 mil pessoas que moram aqui em Erechim, terão que fazer a biometria obrigatória em um dos dois cartórios eleitorais da cidade. Isso por quê? Isso faz parte do sistema de recadastramento lá do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não fizer, além do título cancelado, pode ter outros problemas, como, por exemplo, o CPF. Isso vai acarretar uma série de outros problemas se o seu CPF também for cancelado. Então, fique atento, faça a biometria e veja mais informações agora na reportagem. Te liga! Quem ainda não fez a biometria obrigatória em seu título eleitoral vai ter que providenciar um tempinho e ir até o cartório mais próximo. O serviço de recadastramento já está sendo realizado há pelo menos cinco anos no Alto Uruguai Gaúcho. Nesse período, cerca de 28 mil eleitores só em Erechim já fizeram a biometria. O problema é que faltam ainda outros 50 mil para realizar o mesmo serviço até dezembro, quando se encerra o período de cadastramento. Para que não ocorra filas e demora no atendimento dos cartórios, a partir da próxima segunda-feira, dia 28, os dois cartórios da cidade vão trabalhar apenas com o agendamento, através de um mecanismo criado pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, o TRE Gaúcho. Então, a situação atual, ela exige uma estrutura mais elaborada. Então, para nós está sendo algo novo, literalmente falando. Nós estamos tendo que organizar a nossa força-tarefa, que é de sete a oito pessoas atendendo, para atender mais de 50 mil eleitores. E, diante disso, a gente teve que criar um mecanismo de controle, que já existe no TRE, inclusive, e já é obrigatório o uso para situações desse tipo de muitos eleitores, que se chama o sistema de agendamento. Nós estamos agora lidando com ele, já está habilitado na internet, inclusive, pelo site do TRE do Rio Grande do Sul. E ele vai ser uma ferramenta extremamente facilitadora, tanto para nós aqui da Justiça Eleitoral, como para os eleitores em geral, porque eles vão ter garantia de atendimento no horário que eles escolheram, e também eles vão ter ciência em que dia e horário eles podem vir, conforme a realidade de cada eleitor. Eles vão se encaixar naquele horário. Se houver vagas, ele vai ser atendido, contanto que apresente os documentos obrigatórios. De acordo com o chefe de um dos cartórios, o tempo médio de atendimento para quem agendar será de seis até quinze minutos, para que tudo seja regularizado. Basta apenas o eleitor trazer os documentos obrigatório. Daí tem o documento de identidade, que geralmente já vem com o CPF, então para aqueles que têm 18 anos ou mais, eles têm que apresentar o CPF também. E um comprovante de endereço, tá? O comprovante de endereço, em regra, pode ser qualquer documento que o eleitor tenha, que funciona no nome dele, conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, até contra-cheque ou carteira de trabalho assinada também é aceita. E fora esses documentos todos, dependendo dos casos, pode ser solicitada uma declaração de endereço, caso o eleitor não tenha um comprovante no próprio nome, por exemplo. Daí é necessário ele apresentar uma declaração adicional do proprietário do imóvel. O agendamento é feito exclusivamente pelo site www.tre-rs.jus.br. Mas para quem não tem muita familiaridade com a internet, pode se dirigir até um cartório, ou ligar para um cartório e fazer o seu agendamento de atendimento. Por acaso o eleitor tem dificuldade, ou teve dificuldade em fazer o agendamento, ele pode vir ao cartório eleitoral, ou ligar para o cartório eleitoral, e nós fazemos o agendamento para ele, na hora. Ele já anota o horário, e quando chegar aquele momento, ele comparece ao cartório para fazer o seu atendimento. Munido dos documentos que a gente falou, né? Identidade, CPF e um comprovante de endereço, que tem que ser atualizado, ou seja, de no máximo 90 dias. A Justiça Eleitoral faz um alerta especial para quem não fizer o recadastramento biométrico até o fim de dezembro. Além do título eleitoral obrigatório para votar ser cancelado, outros documentos que também são ligados ao sistema da Justiça Eleitoral podem sofrer alterações. Um deles, o CPF, que corre o risco até mesmo de ser cancelado, gerando uma série de transtornos no dia a dia. O cancelamento do título, ele traz consequências. Primeiramente, a gente destaca, né, para os eleitores que são regulares, eleitores entre 18 e 69 anos, que o cancelamento do título vai, em regra, ocasionar para a maior parte deles a suspensão do CPF. Então, a Receita Federal, uma vez que detecta que o título está cancelado, ela costuma suspender o CPF e informar ao eleitor que deve comparecer ao cartório para regularização. Algumas pessoas apresentam também problemas com o INSS, tá? Com o pagamento de pensões, benefícios, isso porque eles se vinculam ao CPF do eleitor. Então, uma vez que o CPF é suspenso, o INSS acaba também suspendendo o pagamento até a regularização. Então, é importante que os eleitores tomem cautela nesse aspecto, que se programem desde já, até porque o número de vagas para atendimento por agendamento é limitado, não é um número infinito, inclusive menor do que o número de eleitores. Então, se a pessoa deixar muito para depois, né, achando que tem um prazo muito grande, ele vai acabar perdendo a oportunidade de realizar o seu cadastramento biométrico. E uma vez que termine o período e ele não tenha feito, essa situação de título cancelado só vai poder ser regularizada após as eleições municipais. Então, a pessoa ficaria com mais de cinco meses ou seis meses sem poder utilizar o seu título eleitoral e tendo problemas no CPF e talvez também no INSS. Então, isso é uma situação muito grave para algumas pessoas que dependem disso para se manterem. Olha, é importante esse assunto, hein? Fica ligado, daqui a pouco a gente vai falar mais aqui no Minuto Bom Dia, para que você, é muito importante que você agende o seu horário e faça a biometria lá no cartório eleitoral. Bom, e o Instituto Geral de Perícias, o posto de criminalística aqui em Direchim, já estão em novo endereço. Ou eles estão mudando para um novo endereço? A partir de agora, o novo espaço lá na rua Don John Wolfman, anexo ao seminário de Fátima, né, já estará funcionando aí para receber as carteiras de identidade, né? Mas que os exames de corpo de delito seguem aqui na rua Itália e os exames de necropsia seguem lá no Hospital de Caridade. Era para ser tudo no mesmo lugar, mas, por enquanto, está um em cada ponto. Mais informações agora para você na reportagem. Te liga. Quem precisa fazer ou refazer a sua carteira de identidade em Direchim a partir desta sexta-feira terá que se dirigir até um novo endereço do Instituto Geral de Perícias, o IGP, que agora fica na rua Don John Wolfman, número 300, anexo ao seminário de Nossa Senhora de Fátima. A mudança para as novas instalações ocorreu nesta quinta-feira. Vamos aguardar, então, essa comunicação oficial das instalações definitivas aqui. Praticamente com o apoio que nós tivemos da Prefeitura, do Poder Legislativo, esse convênio que a Prefeitura fez com o Governo do Estado, alugando essas dependências aqui para que pudesse ter umas instalações condizentes com o município de Direchim e a região do Alto Uruguai, porque essas instalações aqui vão atender os profissionais do IGP, do Posto Médico Legal, os 37 municípios da região. E tivemos também um apoio bastante forte do Poder Judiciário, do Ministério Público e da comunidade também, que vocês vão ter a oportunidade agora de filmar e mostrar à nossa comunidade o conforto que vão ter as pessoas que vêm aqui, os funcionários que vão estar atendendo. Já quem precisa fazer exames de lesões corporais, terá ainda que se dirigir até o prédio da entidade, que fica na Rua Itália, onde também eram feitos os RGs. De acordo com o IGP, o sistema deste serviço ainda não foi configurado no novo endereço. Os exames de necropsia do Posto Médico Legal seguirão sendo realizados no anexo junto ao Hospital de Caridade. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia falando para você de política. Olha, o governador Eduardo Leite se reuniu no início desta semana com o ex-governador Germano Rigotto, do MDB. Os dois conversaram sobre a situação do Estado. Uma visita de ex-governador para governador. Te liga. Em seu gabinete no Palácio Piratini, o governador do Estado, Eduardo Leite, reuniu-se com o ex-governador Germano Rigotto. Entre os anos 2003 e 2006, Rigotto governou o Estado. A visita de cortesia a Eduardo Leite foi agendada no dia anterior à posse. Rigotto se colocou à disposição para colaborar com o novo governo. Eu liguei para o governador Eduardo Leite dizendo da impossibilidade da minha presença na posse porque eu estava fora do Estado. E naquele dia que nós conversamos, nós combinamos um encontro. Na primeira oportunidade que a gente teria esse encontro. Então foi uma visita de cortesia. Conversamos um pouquinho sobre o cenário nacional, o cenário estadual. Acho que o governador Eduardo Leite está tomando medidas importantes, ações importantes, inclusive dialogando com todos os setores, mostrando as ações que deverá ter para atacar o problema fiscal, para trabalhar na área de segurança pública, os investimentos que deve fazer na saúde, na infraestrutura, através de concessões, através de PPPs. Então eu acredito que ele está realmente mostrando um governo que assume, com todas as dificuldades, principalmente na questão fiscal, mas que sabe os caminhos a seguir. E o diálogo com os mais diferentes setores, eu acho que é fundamental para ele conseguir resultados favoráveis. Então eu cumprimentei ele por essas ações, me coloquei à disposição, sempre que precisar e que eu puder ajudar, eu estou disponível. Seguimos com o nosso vídeo de Minuto Bom Dia, trazendo informação para você. E olha, atenção, atenção, você, a estudante aí, já estão abertas as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A gente falou na última semana, quando abriram essas inscrições, e agora elas foram prorrogadas. Elas terminavam ou terminam hoje, mas elas foram prorrogadas até o próximo dia 27. De acordo com o Ministério da Educação, a data para divulgação dos selecionados segue a mesma, dia 28. Mas veja agora por que muita gente está enfrentando problema para fazer o seu cadastramento, e isso acarretou aí uma nova demora muito grande, né? Por isso o Ministério da Educação resolveu transferir esse adulto. Aqui em Erechim, são 400 vagas públicas, hein? Te liga. Atenção você que fez o Enem 2018 e não zerou a prova de redação. Estão abertas as inscrições para 235 mil vagas em todo o país, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Só que no Rio Grande do Sul, são 17.200, em cursos de nove instituições de ensino superior. Só na UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, serão selecionados pelo SISU 1.445 alunos. As vagas estão disponíveis em 37 cursos, espalhados nos campos que ficam em todo o Rio Grande do Sul. Uma das vantagens que nós oferecemos aos estudantes gaúchos, aos candidatos que têm interesse de ingressar na universidade, é a proximidade. O fato de termos 23 unidades distribuídas no Estado, isso aproxima a universidade da comunidade gaúcha. O EGS tem se preocupado em abrir cursos de graduação que tenham aderência regional, ou seja, em função de uma demanda da região, em função de um olhar mais atento sobre necessidades de formação, de qualificação, de pessoal. O cadastro no site do SISU, com o número de inscrição e senha do Enem 2018, vai até esta sexta-feira. Além de escolher o curso e a localidade, o interessado deve estar atento aos requisitos para se credenciar a política de cotas. No caso da UERGS, 60% das vagas. Os documentos comprobatórios serão exigidos só na matrícula. Pessoas com deficiência, ela precisa entregar juntamente com as demais documentações o CID, o laudo. Também tem o candidato com hipossuficiência, ele tem que apresentar a renda per capita de um salário e meio pelo grupo familiar. Candidato negros e pardos, uma autodeclaração. E o candidato indígena, ele vai entregar um documento da FUNAI. A Roberta ficou três horas ininterruptas tentando, até concluir a inscrição. A demanda está causando instabilidade no site e no aplicativo do SISU. É que cada instituição e curso tem pesos diferentes para as notas do Enem. E a nota de corte na lista vai mudando à medida que mais candidatos se inscrevem. A gente acessa pelo menos quatro vezes ao dia para ver em qual posição que a gente está nas faculdades que a gente escolheu no SISU. Então está sendo bem difícil, porque está todo mundo no Brasil entrando quatro vezes ao dia no mínimo e continua muito difícil de entrar, de atualizar o site e cada vez mais a gente vai ficando mais ansioso. Bom, outro... Vamos falar agora de questão de saúde, hein? Um problema que fica muito em alerta nessa época do ano, no verão, nesse chove e sol forte, é a volta da dengue. O governo do estado está montando uma força-tarefa especial para combater a doença aqui no Rio Grande do Sul. Serão investidos 2,5 milhões de reais em diversas áreas para combater o mosquito. Aí, a Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. Te liga. Mais de 2,4 milhões de reais serão repassados pela Secretaria Estadual da Saúde para a vigilância da dengue. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante reunião do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul no auditório do Centro Administrativo do Estado. Nós estamos muito preocupados porque o verão quente e o verão com muita chuva criam um ambiente favorável para que o mosquito se reproduza. Então, nós queremos e fizemos um chamamento hoje ao COSEMES para que os municípios reforcem as ações de vigilância ambiental, especialmente em relação ao Aedes. Serão priorizados 232 municípios impactados pelo crescimento populacional e consequente aumento de demanda das ações e serviços de saúde locais. E queríamos aqui também dizer da importância do papel do agente comunitário de saúde, do agente de combate às endemias na visitação dos domicílios. E ao mesmo tempo, um chamamento para que a comunidade faça o seu papel, que é também cuidar dos ambientes para que não tenha condições propícias para que o mosquito se multiplique. Também serão repassados aos municípios recursos que totalizam mais de R$ 1.170.000 à vigilância sanitária, ao serviço de atendimento móvel de urgência e ao pronto atendimento 24 horas. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia. Agora tem um recado importante. Está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? O Solar Imóveis é um mobiliar de confiança e qualidade e está aqui no centro de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Passa lá e confira. Você que está querendo um imóvel maior, um apartamento com mais espaço, uma casa, daquele jeito especial. Colocar o seu escritório, a sua loja, o melhor ponto de referência. E por que não arrumar um pavilhão novinho, do tamanho que você precisa para a sua indústria? Todas essas opções você encontra com certeza na Solar Imóveis. Visite agora mesmo. E também acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você já fica sabendo dos imóveis, as condições de pagamento e também a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber para comprar, vender ou alugar o imóvel. Não perca tempo. Tire suas dúvidas também pela central do atendimento. 3-519-8630. Eu repito para você, 3-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, agora vamos ao comentário do meu querido colega e amigo Rodrigo Finardi. Vamos aos destaques da coluna Pente Fino. Vamos lá então aos destaques da nossa coluna Pente Fino do Jornal. Bom dia, está aqui o jornalista Rodrigo Finardi para trazer as informações para a gente. Finardi, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, e as pernambucanas querem voltar para Erechim? Isso aqui, né, tu lembra? Na van foi toda aquela celeuma e vem, não vem, mas aqui é uma coisa mais sólida. Não é uma coisa tipo o voo do quero-quero que ele bota o ovo numa ponta e vai para o outro lado e foi lá para Passo Fundo, né? Aqui é uma outra questão. A loja de pernambucanas já foi muito forte, ela sempre teve penetração muito forte no interior. No auge dela, ela teve 700 lojas no Brasil. Inclusive aqui em Erechim. Até o início dos anos 90, ali nasceu na Coimbra Maurício Cardoso, do lado de Teperda, Ponto Frio, por ali um pouquinho para baixo, ali tinha a loja de pernambucanas. Eu lembro, né? Então ela está voltando, ela está com o plano de expansão de fazer 150 novas lojas, incluindo no ano passado, 2018, 2019, 2021. 150 novas lojas. Ela vai chegar com isso a ter 350, vai ter a metade do seu tamanho. Mas por que ela diminuiu o tamanho? Ela, quando morreu o seu, quando faleceu o chefe maior, começou uma briga intensa dos herdeiros e com isso ela foi perdendo o mercado. É uma rede de varejo muito forte e agora ela tem um plano de expansão de recuperar. E ela está atrás de Erechim numa área de 800 metros para se instalar. Não tem prazo, não tem período, mas ela está aqui já dentro buscando essa questão e eu digo assim, olha, é uma bela de uma notícia para o mercado imobiliário hoje em dia que nem recuado para vender. Então eu acho uma notícia interessante, é mais uma loja de departamentos que trabalha com várias linhas de produto e ganha quem? Ganha sempre o consumidor. Ganha consumidor, ganha área de empregos aqui e vai ganhar um monte de gente com a vinda deles para cá. Sem sensacionalismo da vanga, é outro tipo de informação. Muito bem, vamos parar aqui. Candidato a deputado está de malas prontas para Harvard. Olha que coisa chique. Normalmente nós temos muitos candidatos, deputados políticos que têm malas prontas para Curitiba. Nesse caso, o cara vai estudar nos Estados Unidos uma das principais universidades do mundo. eu falo do Carlos Pomagés, que foi feito uma montagem aqui, o Carlos assistindo uma aula do Vitello Brostolin, que vai ser o co-coordenador dele, que também é de Erechim. Eu acho que ele é um fato histórico. O Carlos nasceu em Gaurama, mas ele reside em Erechim há muito tempo. E o Vitello, que é jornalista, jornalista, que é de Erechim, mas ele foi muito estudioso, está já há vários anos em Cambridge e também ele dá aula em Harvard. E quem mandou o ofício aceitando os 30 dias, 35 dias que ele vai ficar lá do mestrado dele, que é apresentado uma tese de mestrado, vai ser do Erechim para o Erechim em Harvard. Eu acho que nunca em 100 anos o Erechim só aconteceu. Então eu achei interessante registrar esse fato. Os caras estão buscando conhecimento, isso é bom, nada, tu pode perder tudo na tua vida. A única coisa que não te tiram é o teu conhecimento. Então eu acho que é um registro válido pelo esforço do Carlos, que é um estudioso. Ele me falou que ele gosta muito de estudar. Se ele pudesse só estudar, ele só estudava. ele ia ter que viver também, ganhar o dinheiro dele, né? Mas ele já sabia dessa notícia, agora foi confirmado. E a carta que o Carlos recebeu foi do Vitero Erechim, tudo em inglês, que ele disse, olha que coisa chique, né, cara? Olha, é... Como nós temos um bilíngue dentro do jornal, eu disse, salvo logo, por favor, traduza para mim, que está escrito aqui. É, rapaz. Bom, também você traz a informação aqui da nota de repúdio. É que ontem do final da tarde, depois daquela lei de acesso às informações que foi pelo decreto do vice-presidente Mourão, restringindo o acesso à informação, porque de manhã, quando eu li, eu tinha certeza absoluta que teria algumas reações das associações do jornalista, não deu outra. A Federação Nacional do Jornalista emitiu uma nota, lamentou, de repúdio, o que ela vê como um retrocesso de cercear as informações, né, e isso pode favorecer a ocultação da improbidade administrativa e também outras formas de corrupção, né? E nessa nota a FENAG também finalizou esperando que a sociedade brasileira reaja a essa medida arbitrária antes de democrática e exigindo que o governo Bolsonaro, então, revogue esse decreto. Olha, é uma nota forte onde a gente acaba não tendo informações, deu poderes para muitas pessoas dizendo, tu chega lá, eu não tenho obrigação nenhuma de te dar essa informação. Opa, é dinheiro nosso, cara. Isso é uma coisa secreta de Estado, eu entendo que tu tem algumas coisas, mas tem muitas coisas que tu tem obrigado. aquela transparência que falava do município de Erechim, olha, que eu tenho dúvida, né, questão de dever aos cargos, que após nós vamos ter, estamos vivendo uma coisa perigosa, cara, perigosa. Exatamente, aí a transparência é fundamental. Bom, vamos voltar a falar de Erechim porque foi lançado o edital do Monumento dos Cem Anos Erechim que vai ser aqui pertinho da Praça do Tanque, daquela outra praça que fica na frente, Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos. No dia 28 de dezembro eu escrevi que eu fiquei sabendo e não tinha nem lançado digital o que eles estavam vendo. Lembra que eu consegui até uma cópia do que ia ser o desenho, marcando, por favor, levanta um pouquinho só para o pessoal ver aqui, isso aqui, até me ligaram assim, vão trocar o Castilho no lugar, não vão trocar o Castilho no lugar, é só um monumento dos Cem Anos, nada a mesma coisa que a outra. Todo em ácido inox, vai ter de uma cascatinha na frente, isso vai custar em torno de 180 mil, dia 6 de fevereiro se abrem as propostas porque o objetivo é no final do ciclo dos Cem Anos, no dia 30 de abril, já esteja pronto para a comunidade. Existe a possibilidade que não está escrito a matéria e vai estar em primeira mão aqui na TV Bom Dia da orquestra da OSPA estar fazendo um show, não é 100% ainda, já tem para trazer aqui uma bela de uma orquestra para vir aqui fazer um show para inaugurar esse monumento. Muito bem, vai ser muito especial mesmo. Bom, vamos voltar a falar de política porque o seguinte, o PSD aqui de Erechim já está com uma nova executiva, esse partido que nas últimas eleições chegou a cogitar e foi difícil e ia lançar uma candidatura a prefeito e não acabou não indo, né? Cara, o PSD foi... Temos aqui a foto. Deixa eu ver, vamos lá, mas eu sei, o PSD foi quando teve as convenções partidárias em 2016 que acabou elegendo o Luiz Schmidt ganhando por 12 votos dentro da Oliveira, foi a convenção das mais tensas, foi onde eu mais fiquei. Eu vi todos os detalhes. Eles chegaram a ter quatro candidatos a prefeito, ficaram sem nada e não apanharam ninguém. Aí liberaram os filiados, tão tenso que foi. Depois desse período longo, o PSD, o Luiz de Brito, ex-vereador, acho que foi quatro vezes vereador ou cinco, ele, depois de sete anos, não lhe passou. E o novo presidente passa a ser o Gil Serafim, que é o Serafim, que é o Pimenta, vereador, o único vereador do partido aqui em Erechim, né? Tendo na vice-presidência o Adhemar Dorfeld, que ele já era do MDB, e como secretário-geral, o colega nosso de imprensa, aí o radialista, Evandro Couto. Muito bem, está aí então. Bom, número recorde de candidatos? Olha, com quem eu falo, daqui a pouco vai ter mais candidato a prefeito que o vereador, né, Erechim, né? Todo mundo quer ter, né? Mas esse é o jogo da barganha que antecede o pleito para valorizar, né? Se o aluno se vendesse para o quanto eu acho que vale, cara, não teria muito dinheiro por aí, né? Mas mesmo assim, eu acho que vai ter muitos candidatos. Eu digo, depois não vão ficar pelo caminho, os caras vão, né, que muitos não vão vingar. Muitos pré-candidatos não vão se ter. Mas daí eu faço que, olha, porque falam, todo mundo tem dois, três nomes, mas na hora não tem nada. Muito bem, vamos esperar para ver e aguardar. Outros destaques da coluna Pente Fino, sempre lá no site do Jornal Bom Dia, né? Essa aqui tem ali um excelente, mas eu faço um agradecimento ao Igor, da La Rosa, a ver nosso colega, eu tive que sair às pressas ontem e ontem, e ele acabou pegando com o meu espaço, escreveu, e eu acho legal esse tipo de coisa. Eu acho que eu merecia fazer esse registro de agradecimento, que foi uma coisa, não foi do último hora, uma emergência, que eu tive que sair um dia, e eu sei que ele pegou e fez, tentou manter o estilo da coluna, então eu faço, sim, esse agradecimento público para o Igor, né? Muito bem. Está aí, então, a parceria do Igor Miller, que daqui a pouquinho tem um comentário aqui na TV Bom Dia também. Eu vou lembrando, né, no final de documentar com você, mais informações sempre no site do Bom Dia, né? A coluna já está lá que a gente lê com calma, mas é só por pouco tempo, com os dias nós vamos, como eu já falei aqui, nós estamos quase chegando nos finalmentes, nós vamos fechar para valorizar o nosso assinante, aquele que recebe em casa, que lê com calma, se ele viajar, poder em qualquer lugar do mundo, ele ter acesso às nossas informações, com a sua senha, é um novo sistema de se comunicar, mas valorizando o nosso capital intelectual. A gente corre o dia inteiro, todos nós, cada um faz um pouquinho do que é o Grupo Bom Dia, então nós estamos buscando uma nova maneira de se comunicar com quem realmente quer consumir o Grupo Bom Dia. Muito bem, obrigado, Finagy, até segunda-feira. Bom, final de semana. Hoje, hoje, cara, o que eu tenho ainda? Tem mais coisinhas aí, vamos ver qual é que está. Tu lembra aquele projeto das placas que ia sair, com o novo CEP que parou? Estou correndo atrás, quer ver onde que estão essas placas que ia sair com o dinheiro da outorga do estacionamento rotativo pago? Estou atrás. tomara que eu consiga informações. A gente não pode, tem memória sempre, eu digo, né, Leandro? E quando tu divulga que vai sair e passa o ano e não sai, aí eu volto a cobrar, vou continuar cobrando porque que não saiu. Muito bem, tá, então. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Minuto Bom Dia, volta já. Não saia daí, te liga. A cárie, ela é uma doença, né, e é uma doença que a gente diz que ela é multifatorial, ela é ocasionada por, na verdade, três fatores, a dieta, sobretudo o açúcar, a sacarose, é o principal vilão, o açúcar refinado, a flora bucal, as bactérias, né, a bactéria que causa a cárie é o Streptococcus mutans, e os hábitos de higiene, que são fundamentais também. Então, é importante que esses três fatores, né, sejam observados e sejam combatidos de alguma forma. Então, o ideal sempre é instruir o paciente a higienizar corretamente, usar uma escova adequada para o tamanho da cavidade bucal dele, para que ele possa acessar todas as áreas que ele precisa, usar o fio dental diariamente ou uma escova interdental, né, limpar os espaços entre os dentes, é muito importante. Usar um enxaguatório também é bom, faz um controle da placa, ajuda, é um coadjuvante não substituir a escovação. Uma dieta, né, uma dieta que não seja cariogênica, uma dieta mais balanceada, com menos açúcar. A cárie, ela começa com uma mancha branca, né, ela não começa direto uma cavidade, ela primeiro, a superfície do dente fica com uma textura mais áspera, quando a gente seca, ela e na luz a gente consegue ver que ela fica opaca, essa mancha já é um sinal de doença, né, não é tratada com restauração, com broca, a gente consegue tratar com aplicações de flúor, com instruções de higiene, modificando a dieta e consegue reverter. A mancha branca é o único estágio da cárie irreversível, né, depois que já existe uma cavidade no dente, aí realmente o dentista tem que tratar através de restaurações, então, remover aquele tecido careado e reconstruir o dente naquela região, naquela superfície em que ele foi desintegrado, né, pelos aços que essas bactérias produzem ali. A evolução da cárie, num estágio maior, pode causar até a perda de um dente, né, a cárie, ela começa normalmente a mancha e aí uma cavidade pequena que se aprofunda, mas aí, à medida que ela se aprofunda, ela se aproxima da polpa do dente, né, que são os tecidos ali dentro, os nervosos, os tecidos, os vasos sanguíneos, que é o que dá vitalidade ao dente. Então, numa, quando a cárie está num estágio mais profundo, ela acaba infeccionando, causando uma inflamação nessa polpa que se torna irreversível, o dente entra num processo de necrose, de morte, e aí tem que ser tratado esse canal, né, mas um estágio ainda mais avançado em que comprometa, por exemplo, a raiz do dente, que comprometa mais do que a coroa do dente, que é a parte que a gente enxerga em boca, o dente fica comprometido de uma forma que tem que ser extraído, tem que ser removido. Então, eu convido as pessoas que estão assistindo ao nosso vídeo para que procurem em toda a rede Sorri Fácil a clínica mais próxima para tirar todas as dúvidas e ficar em dia com a sua saúde bucal. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais, acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar condicionados do mercado com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço, inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar condicionados. Venha conferir nossas ofertas ar condicionados em até 10 vezes nos cartões ou a vistas com super desconto. Continental Ar Condicionado os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba 571 Loja 1 Centro de Erechim. Invista e saia de carro zero com a Cressol. Nos 20 anos da Cressol Erechim é você amigo associado que comemora com a gente. Ao integralizar Cota Capital você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo Zero Kilômetro na Assembleia Geral de 2019. Vem até a Cressol e participe. Cressol Erechim 20 anos cooperando com você. Prefeitura de Barra do Rio Azul realiza no dia 25 de janeiro grande leilão de bens inservíveis. Entre os bens a serem leiloados destacam-se lote 1 um veículo micro-ônibus MP Volare V8 4x4 ano 2013 lance inicial R$ 69 mil Lote 2 um veículo ônibus VW 15190 Escolar HD ano 2013 acompanhado de 6 pneus lance inicial R$ 68.500 Lote 3 um veículo micro-ônibus Marco Polo Volare V8 ano 2009 lance inicial R$ 48.000 Lote 4 um veículo micro-ônibus Fiat Ducato Van ano 2007 lance inicial R$ 25.000 Lote 5 um trator esteira Fiatalis modelo FK 130 ano 2002 lance inicial R$ 52.500 Lote 6 uma retro-escavadeira Randon RK 406 ano 2009 lance inicial R$ 35.000 Lote 7 um trator agrícola New Holland NHTL 95E ano 2016 lance inicial R$ 95.000 Lote 8 um caminhão basculante Ford Cargo 2422 ano 2008 lance inicial R$ 70.000 Lote 9 um caminhão traçado basculante Ford Cargo 2622 ano 2011 lance inicial R$ 80.000 Lote 10 um veículo Gol 1.6 completo ano 2011 lance inicial R$ 10.000 O leilão conta com 22 lotes entre veículos equipamentos e demais materiais móveis a lista completa e as regras de participação podem ser consultadas no site da prefeitura www.barra-dorrioazul.rs.gov.br dia 25 de janeiro dia 25 de janeiro sexta-feira às 9 horas da manhã grande leilão na prefeitura de Barra do Rio Azul participe administração municipal 2017 2020 Unidos Somos Mais Fortes Compre com economia tudo o que sua família precisa para a volta às aulas você encontra na Real papelaria e brinquedos faça suas compras com comodidade e conforto em uma de nossas três modernas lojas sempre com os melhores preços em mochilas cadernos estojos e muito mais com até 15% de desconto à vista ou em até três vezes com desconto de 10% tudo o que você precisa para a volta às aulas você encontra aqui Real papelaria e brinquedos três lojas no centro nas ruas Aratiba e Avenida 15 de novembro e na Avenida José Oscar Salazar no bairro Três Vendas em 30 segundos um posta outro compartilha outro comenta outro comenta e discorda xinga briga desfaz amizade espalha notícia cria uma hashtag outro faz um vídeo faz um live faz textão manda mensagem manda print faz meme comenta no lanchonete tu briga com o que comenta no lanchonete faz uma camiseta faz uma página discute no bar antes de todo mundo descobrir que era só um boato nunca se precisou tanto da imprensa confira as promoções do supermercado querência nessa sexta-feira costela minga bovina 12,95 kg sorvete maior capote com 2 litros 16,95 papel higiênico paloma pacote com 12 rolos de 60 metros 8,99 uva niágara 2,95 kg cerveja skin latão com 473 ml 2,39 se beber não dirija coxa sobre coxa congelada de frango 4,75 kg confira essas e outras ofertas exclusivas do supermercado querência também no facebook do querência venha participar do tradicional baile da erva mate em áurea dia 26 de janeiro no centro de eventos de áurea com o grupo O Serranos parece que ainda vejo pelos cantos do galpão o cachorro companheiro papuçado de sabão o maninha da legado se arrastando no xergão e a chaleira cascorrenta cuspindo sobre o tição Durante o evento também haverá entrega de troféus às ervateiras participantes e premiação dos produtores em destaque Reserve sua mesa pelo telefone 991089142 Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Voltamos o nosso intervalo comercial agora para fazer os destaques do nosso Bom Dia Impresso e Digital para você que está nos acompanhando está aqui a editora e jornalista do Bom Dia Isabel Seabra Isabel, boa tarde seja bem-vinda Boa tarde Leandro, boa tarde a todos vamos então aos nossos destaques desta sexta-feira trouxemos aqui Leandro essa questão do agendamento para a biometria então nós estivemos conversando com o chefe do cartório aqui de Erechim que explicou um pouquinho mais sobre esse processo que é obrigatório as pessoas precisam estar atentas e eles comentaram também da demanda de trabalho que vai aumentar bastante para eles então é importante todo mundo se organizar nos horários também para evitar transtornos muito bem a verdade estávamos contando são mais de 50 mil eleitores aqui em Erechim que vão precisar fazer essa biometria e quem não fizer pode ter vários problemas aí interligados bom vamos ainda mais temos mais destaques bom na página do Rodrigo Finari já destacou aqui e na três é política quais os assuntos de hoje isso aqui nós trouxemos então alguns registros do que aconteceu ontem tanto no país como no estado dos nossos governantes aqui então uma delas diz respeito a lei de acesso à informação que está sendo muito comentada dentro dessas mudanças aí então o presidente em exercício falou então que esse decreto reduz burocracia garante transparência segundo ele mas vai ter muito comentário ainda né a gente vai voltar a falar sobre esse assunto a nível de estado também foram tomadas algumas medidas ontem tudo pode ser conferido aqui na página 13 muito bem tem uma informação importante só vamos voltar aqui um pouquinho porque essa informação é importante para a nossa região a saúde vai renegociar os pagamentos com fabricantes isso quer dizer o que que muitas dívidas que o estado tem hoje inclusive do hospital Santa Terezinha podem ser renegociadas aí então vamos continuar acompanhando essa situação bom nós temos a opinião do leitor e a questão da biometria mais uma vez atenção você meu amigo minha amiga fique atento faça a biometria tem até quando mesmo a fazer Isabel é até o fim do ano né Leandro mas é importante o pessoal já se agendar quer dizer quem não agendar não vai poder ser atendido sistema único raras as exceções né tem algumas exceções como por exemplo os casos deficientes dos idosos os obesos também se incluem nessa categoria que podem ser atendidos sem agendamento mas fora isso não todo mundo tem que agendar um horário para evitar aí problemas também e ficar de bem com a justiça eleitoral né Leandro porque senão pode ter reflexos bem graves inclusive com o título cancelado o CPF também inclusive benefícios do INSS também podem vir a ser cancelados caso não for regularizar a situação hoje a gente usa o CPF para muita coisa né vai abrir uma conta em uma loja vai abrir uma conta em banco isso com o CPF cancelado automaticamente vai ter um monte de problema com isso aí bom mas vamos lá temos mais destaques para quem está ligado com a gente na página 6 do Bom Dia Hoje da Economia isso o Banco Central então lança um assistente virtual de atendimento então mais uma ferramenta aqui para auxiliar né e a todos os contribuintes todas as pessoas enfim para poder identificar e todos os problemas possíveis problemas que existem na página 7 a gente trouxe aqui o registro da Creiral então que vai ter um dia da internet segura no início do mês que vem é um dia especial aí né para discutir esses assuntos que a gente já vem falando muito né sobre a importância de ter esse controle então vai ter uma roda de conversa muito bem tem a coluna Olhos de Águia dos Salos Lock você fica por dentro de muita informação e também os destaques da região né na página da região então a gente traz Jacutinga Gaurama mais uma notícia aqui de Jacutinga de uma empresa que compartilhou algumas experiências em visita ao município e também o impacto aqui dos dias ensolarados que permite o início da colheita do milho em todo o Alto Uruguai muito bem vamos acompanhar temos mais destaques na educação a URI forma novos profissionais aí na área de mercados e o Acoluna também traz uma reportagem especial falando na página 11 de educação né exatamente os vereadores mirins isso aqui a gente trouxe uma matéria bem legal né Leandro falando um pouquinho sobre esse projeto do vereador Mirim que existe já há muitos anos aqui em Erechim que reúne aí os estudantes as crianças os adolescentes para já pensar na democracia discutir sobre política melhorias para o município então é uma oportunidade bem bacana e a gente valorizou isso aqui na página 11 muito bem seguimos com os destaques do geral tem destaque também Filhos de Nazista uma matéria especial do Salos Lock falando um pouquinho sobre um livro lançado aqui no Brasil em 2018 que conta histórias impressionantes também a coluna do Igor Miller Mínimas e Máximas que daqui a pouquinho você vai ver o comentário dele aqui na TV Bom Dia ele que trouxe uma entrevista especial depois ele vai comentar com detalhes mas com o prefeito de quatro irmãos então o destaque dessa edição é ele tá muito bem temos os classificados do Bom Dia para quem está acompanhando a gente opiniões variedades e da área de segurança pública a área de segurança lembra que a gente trouxe novamente um assunto à tona que é as quedas de energia elétrica um problemão que a gente já vem falando há muitos dias e essa semana a Brigada Militar também sofreu com esses efeitos ficou por mais de nove horas sem sinal o número do 190 quer dizer problema muito grave e aí o Alan trouxe mais detalhes sobre isso também tem o ponto de vista da RG que promete regularizar isso e a gente vai acompanhar tudo muito bem lembrando sempre que esses outros destaques no site do Bom Dia isso mesmo jornalbondia.com.br também tem o Facebook do jornal e a gente convida todos para acompanhar a edição do fim de semana que tem muita coisa legal tem entrevista especial tem caderno de saúde no fim de semana então todo mundo fica ligadinho obrigado e bom fim de semana para você e para você também então acabei de visitar cheguei aqui na redação do jornal na TV visitar uma propriedade um pouquinho à frente de um barão de Cotegipe do senhor Eloy Mosina produtor de uva está há oito nove anos com seus parreirais em espaldar então utiliza um sistema bem interessante para essa variedade de uva lugar muito bonito a uva dele está muito boa esse ano segundo ele é a melhor safra de todos os anos com qualidade e quantidade ele vai comercializar essa uva desculpa na região quem estiver interessado para produzir vinho são variedades específicas para a produção de vinho tem a Lorena Cabernet Sauvignon Merlot e ele está satisfeito com o empreendimento ao mesmo tempo que não é fácil tocar e produzir qualquer tipo de alimento hoje a dificuldade e os desafios são muito grandes fica o registro dessa visita e também as pessoas vou fazer aqui um ele está entrando agora na época de colheita mais um pouquinho atrasou um pouco está entrando aí e vai pretende comercializar toda a sua produção exemplo do ano anterior também tem uma produção aí que de vinho que ele faz terceirizado enfim com parcerias mas esse é um mercado que para finalizar dizer que que a nossa região tem condição tem condições de produzir uva para vinhos com excelente qualidade que é o caso do produtor Mosina é isso aí muito bem vamos falar de esporte agora vamos fazer os destaques da nossa edição impressa e também as últimas informações com a Caliandra Alves Dias que hoje está aqui vestindo a sua camisa do Corinthians de Barcelona Marcão boa tarde boa Caliandra boa tarde Leandro boa tarde pessoal isso mesmo hoje vamos trazer destaques um dos principais destaques é a Copa América que nesse ano vai ser realizada aqui no Brasil muito bem vamos falar então vamos começar falando dessa Copa América como é que ficou o grupo do Brasil aí então o grupo do Brasil ficou o grupo A por ser o país sede vai ter como adversário a Bolívia aumenta aqui Marcão a Venezuela e o Peru e o Peru temos como grupo B a Argentina a Colômbia o Paraguai e o Catar porque o Catar porque o Catar assim como se mudou para a América do Sul não assim o Catar como o Japão eles foram convidados para participar da competição então no grupo C nós temos o Uruguai o Equador o Japão e o Chile bom os jogos da primeira fase vão ser realizados duas partidas em São Paulo uma no estádio do São Paulo que é o Morumbi e outra na Arena na Arena Corinthians e depois vai ter aí vários jogos em Salvador em Porto Alegre o jogo vai ser realizado na Arena do Grêmio e também temos o estádio do Cruzeiro que é o Mineirão que também vai receber os jogos muito bem bom vamos falar de campeonato gaúcho porque hoje o nosso colega Fernando Genro chegou aqui na TV chegou meio bravo não quis falar com ninguém porque ele comeu um doce de pelotas estragado é o Lobo conseguiu alcançar o saci e venceu de virada ontem no Beira Rio temos como destaque o gol do Inter que foi marcado um gol contra uma bela jogada do William Potker que iniciou que deu o chute ao gol que bateu na trave e na hora que a bola voltou aí acabou infelizmente batendo no jogador Adriano Lara e acabou entrando ou seja os três gols da partida foram feitos pelo Pelotas o que aconteceu com o time do Daírio 3 gols foram marcados pelo Pelotas depois o Inter teve uma levou uma pressão aí do Pelotas o Pelotas acabou marcando o seu gol após uma cobrança de falta que a bola sobrou na área e o cara conseguiu empurrar para a rede sem que o Lomba conseguisse defender e no segundo tempo eu acho que o árbitro pecou um pouquinho por causa da cera que o Pelotas fez ontem eu estava acompanhando o jogo pela rádio e assim mais ou menos uns seis minutos de bola parada de cera do Pelotas um jogador caía teve jogador que caiu fora das quatro linhas e o jogo então foi paralisado o árbitro se não me engano deu cinco ou seis minutos de acréscimo o Inter quase empatou também no finalzinho do jogo o goleiro aí do Pelotas realizou boas defesas realizou um milagre e na sobra aí o Sobe se não me engano acabou mandando a bola para fora mas olha raspou pertinho da trave quase que o Inter ontem conseguiu empate no apagar das luzes muito bem bom já já a gente vai seguir falando para você agora vai falar do Grêmio porque o Grêmio ontem jogou contra o time do Ipiranga fez um amistoso na capital transmissão da TV Bom Dia com a Grêmio TV a gente vai mostrar para você como foi esse jogo e já já a Caliandra comenta como foi o tricolor te liga o Ipiranga não conseguiu vencer os titulares do Grêmio em seu terceiro amistoso da pré-temporada de 2019 o Canarinho foi a Porto Alegre e apesar de ter feito um bom jogo perdeu por 2 a 0 no CT Luiz de Carvalho na tarde desta quinta-feira o primeiro gol da partida amistosa foi marcado pelo atacante Luan em uma cobrança de pênalti na direita correu para a bola bateu bem é gol do Grêmio gol do Grêmio Luan aos 20 minutos do primeiro tempo bateu no cantinho direito do goleiro David o placar foi ampliado pelo centroavante Felipe Vizeu no segundo tempo que aproveitou para empurrar a bola para o fundo das redes do adversário após uma bela jogada de Everton pelo lado esquerdo sobrou no Everton tirou a marcação do goleiro vai marcar o gol é gol do Grêmio gol do Grêmio amplia o tricolor do CT presidente Luiz Carvalho Grêmio 2 Ipiranga de Erechim zero aqui no CT presidente Luiz Carvalho o Canarinho retornou para Erechim ainda nessa quinta-feira e já nessa sexta-feira segue a rotina de treinamentos visando a estreia da Copa do Brasil a direção do Ipiranga ainda busca a confirmação de mais um jogo treino que deve ocorrer nesta semana e será confirmado nos próximos dias achei muito bom a movimentação da equipe mais uma vez como tinha sido contra o São Paulo claro um jogo diferente o São Paulo nos venceu num jogo que o resultado foi ruim pra gente a atuação já tinha dito que não foi ruim hoje a situação é diversa viajamos no dia jogamos contra uma das maiores equipes do país e eu fiquei muito contente com o rendimento a ideia é deixar todos os jogadores alguns sentidos no final mas a movimentação muito boa dois gols um gol do Grêmio outro numa dúvida se foi pênalti ou não isso não importa mas as oportunidades de gols que nós criamos diante de um Grêmio aqui a pressão que fizemos o jeito que nós marcamos a compactação da equipe eu gostei muito hoje fecha 21 dias apenas que nós estamos trabalhando eu estou muito feliz com o rendimento da equipe muito bem então Caliano o Ipiranga foi bem então pra essa partida foi bem teve bastante movimentação e nós achávamos que os jogadores que estiveram em campo contra o Barão de Cotejipe não iriam para Porto Alegre mas o pessoal foi pra Porto Alegre teve alguns meninos que jogaram tanto na quarta-feira na quarta-feira como ontem que foi quinta-feira então o Ipiranga teve o último desafio antes de enfrentar o voto poranguense na semana que vem pela primeira partida da Copa do Brasil muito bem e agora falando dupla Grenal os dois times voltam pelo Camargo do Caúcho a campo oficialmente nesse fim de semana isso o domingo o Inter enfrenta o São José e o Grêmio vai ter uma partida na segunda-feira contra o Juventude muito bem bom vamos falar aqui de outros destaques tem a primeira Copa Piscina Clube isso que foi realizada no último fim de semana aqui em Erechim reuniu 22 duplas então o pessoal que vai ler o Jornal Bom Dia de hoje pode conferir quais duplas que foram campeãs aí do torneio do primeiro, segundo e terceiro lugar tem o destaque da dupla Grenal que venceu a rodada na Copa Santiago em Jacutingo o Campeonato Municipal de Futebol 7 iniciou neste verão e a matéria principal fala em busca de mais um título aqui em Erechim que destaque é esse aí? bom quem é gremista aí sabe que o Odair tem a sua escolinha aqui do Grêmio em Erechim e é uma escolinha que é conveniada com o Grêmio então essa Copa Tricolor que inicia neste fim de semana lá em Três Coroas reúne apenas escolinhas conveniadas como Grêmio então o time aqui de Erechim o Sub-15 vai em busca do hexacampeonato e ontem o Odair estava nos falando que de 10 finais que tem já nessa trajetória da Copinha o time aqui de Erechim ganhou 5 então o Sub-15 vai para mais um título e nesse ano também tem as categorias de Sub-13 e Sub-17 que vão tentar chegar até a final porque ano passado eles foram eliminados pelo Mata Mata muito bem vamos acompanhar essa reportagem que você gravou com o Fernando Gerro ontem à tarde te liga o sorriso é de quem teve uma carreira vitoriosa dentro de campo e agora treina mais de 60 meninos que estão em busca de um sonho ser jogador de futebol neste fim de semana a Escolinha de Futebol do Odair participa de mais uma Copa Tricolor a categoria Sub-15 está em busca do hexacampeonato além disso as categorias Sub-13 e Sub-17 também vão participar do torneio que neste ano acontece em 3 coroas já são 3 edições dessa competição agora nós vamos para a 13ª agora no final do mês do dia 27 ao dia 2 de fevereiro desde que a minha escola é conveniada já foram 10 anos e desses 10 anos principalmente na categoria Sub-15 nós conseguimos ser pentacampeões ou seja 5 títulos o que representa isso acho que é um motivo de satisfação para todos nós um reconhecimento pelo trabalho que nós fizemos aqui em Erechim e sempre que nós vamos nós representamos bem a nossa cidade e agora então nós vamos para a 13ª com o mesmo objetivo só que esse ano daí nós vamos na Sub-13 na Sub-15 e na Sub-17 campeão do Brasileirão Libertadores e Mundial Odair revelou centenas de jogadores que atuam no cenário brasileiro primeiro acho que nenhum treinador consegue fazer um jogador e acho que isso não existe é o próprio atleta que chega a esse ponto e o dom que vem é necessário já vem de nascença o que a gente consegue é aprimorar isso trabalhar em cima disso dentro da potencialidade de cada um então desde a escolinha desde os 5 anos que nós começamos aqui na escolinha nós vamos trabalhando esses atletas principalmente a parte de fundamentos a parte psicológica a parte disciplina então tudo isso a gente transmite a eles então foram quase 20 anos dentro do futebol 10 anos de Grêmio passei por grandes treinadores então toda a experiência que eu adquiri desses treinadores inclusive treinadores campeões mundiais eu agora transmito a esses atletas e graças a Deus eles têm assimilado bem e os resultados têm aparecido nós conseguimos já formar vários atletas importantes dentro do futebol brasileiro muito bem então aí as informações do esporte né Caliandra são essas os destaques são esses os destaques nós voltamos segunda-feira com toda a repercussão do campeonato gaúcho que foi realizado no fim de semana muito bem obrigado bom agora a gente traz as informações da Climatempo para você veja como fica o clima ainda no dia de hoje te liga um sistema de alta pressão dificulta a formação de nuvens de chuva no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira o sol brilha forte no estado e faz muito calor os ventos úmidos e quentes que sopram do mar espalham muita nebulosidade pelo leste do Paraná e de Santa Catarina pode chover a qualquer hora do dia porém em Curitiba a chuva será muito isolada nas demais áreas da região faz sol intercalado por pancadas de chuva no decorrer do dia a mínima prevista para Porto Alegre é de 23 graus e 24 em Florianópolis em Curitiba devido ao excesso de nuvens e a chuva a temperatura não sobe muito e a máxima é de 26 graus Previsão do tempo na TV Bom Dia oferecimento Solar Imóveis acesse agora mesmo o nosso site compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Muito bem o Minuto Bom Dia desta sexta-feira está chegando por aqui eu quero agradecer a sua parceria a sua companhia eu lembro que você pode rever o nosso programa acessando o site www.tvbondia.com obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua enorme audiência um bom fim de semana para você a gente sempre lembra se beber não dirija vai devagar vai com cuidado você e a sua família como você tá bom? um forte abraço para você a gente se encontra na semana que vem aqui na TV Bom Dia e também ao longo da nossa programação até mais galera tchau 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 tchau